Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre guarda-corpo, o que é preciso para deixar um guarda-corpo seguro e uma quase tragédia que eu quase perdi um monte de trabalho e que eu fiz na escada. Mas então eu sei que tu vai deixar um like, se inscreve aqui no canal, que como eu já disse no outro vídeo, custa um total de zero reais. Momentos de tensão. Muita tensão. Ai, graças a Deus. Não, vocês não devem ter entendido nada disso que aconteceu agora. Deixa eu me colocar aqui no cantinho. Essa escada, quando eu abri, eu mexi, 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 mexi no projeto. Aí quando eu abri o 3D, a escada estava toda negra, toda desconfigurada. Aí eu peguei e fechei o projeto sem salvar e abri de novo agora. Então eu tive momentos de tensão. Coraçãozinho aqui já estava saindo pela boca. Graças a Deus deu tudo certo. Ai, parece que deu. Deu tudo certo. Tá, vamos conversar um pouquinho sobre o guarda-corpo. O guarda-corpo tem que fazer alguns ajustes nele, porque é o seguinte, o guarda-corpo, para ficar seguro, ele tem que ter um espaçamento máximo entre um balaústre e outro. Ou seja, as partes vazias, eu vou falar bem o português. O português correto é o seguinte, não pode passar uma criança pelo guarda-corpo. Então a gente vai ter que ajustar esse guarda-corpo para ele ficar com 15 centímetros ou menos. Tá bem? Eu não vou fazer esse ajuste agora, porque eu vou demorar um pouquinho para fazer essa configuração, mas fica a dica de que não pode ter menos de 15 centímetros. E outra coisa é essa daqui, que nós terminamos de ajustar essa planta baixa e aqui a gente tem o final do piso, do pavimento superior, em que a gente precisa ter essa segurança, precisa ter um guarda-corpo. Então, eu vou usar o mesmo guarda-corpo que está aqui por enquanto, depois eu vou reconfigurar e aí eu consigo ajustar os dois ao mesmo tempo, tá? Não criem crânico, não priem crânico. Então a gente vai desenhar esse guarda-corpo aqui em L. O guarda-corpo também, por motivo de segurança, ele precisa ter, eu gosto que ele tenha no mínimo um metro e dez de altura, porque é um guarda-corpo que ele já vem mais na altura da cintura e ele dá mais segurança até mesmo psicológica, que a gente se sente mais seguro quando o guarda-corpo é um pouquinho mais alto e ele vem aqui na altura da cintura. O corrimão, não. O corrimão, ele precisa ficar numa altura de 90 centímetros, que é a altura ideal para a gente segurar. Beleza? Então vamos desenhar aqui, vamos lá para a planta baixa e vamos desenhar esse guarda-corpo. Vou pegar, vou explicar o que eu estou fazendo. Eu estou pegando aquele guarda-corpo da escada, que eu já pré-configurei ele. Ele está aqui, o clássico eu usei, mas eu fiz algumas modificações, alguma personalização, e eu vou salvar ele como o nome da casa. E aí eu vou desenhar um guarda-corpo aqui neste L, que é na beirada desse piso aqui, que eu marquei em verde. Aí eu vou pegar a ferramenta guarda-corpo, vou buscar a configuração que eu já fiz. E aí eu vou desenhar aqui. Coragem, se não tem coragem, vai com medo mesmo. E está aqui o guarda-corpo que eu acabei de desenhar. Agora a gente vai lá no 3D. Aparentemente, deu tudo certo. Olha isso. Aparentemente. Só que aqui eu desenhei ele com 90 centímetros. Vamos ver. E aqui eu vou revisar essa altura, para ver se ele tem realmente... Ó, está com 1,05 metros. Está certo. Aí aqui eu vou botar ele com 1,10 metros. Vou aumentar um pouquinho a altura dele, que é para ele ficar com uma segurança maior. Ah, ótimo. Vamos dar um girinho só para a gente ver a nossa obra. Hum, maravilha. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouquinho. Não esquece de se inscrever no canal e deixar um curtir aqui no vídeo. E obrigada por ter assistido até o final. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.